Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Buba e na culinária festa de hoje teremos brigadeiro. Ele é super simples e fácil de fazer. Brigadeiro já é bom. Imagina com chocolate meio amargo, fica melhor ainda. E sem demora, bora começar. E os ingredientes que vamos precisar é uma lata de leite condensado, duas colheres rasas de creme de leite. Eu uso o creme de leite de caixinha, tá? E os 50 gramas de chocolate meio amargo picado. Duas colheres de chocolate em pó, eu uso aquele 50% cacau. Uma colher de manteiga sem sal, ou pode ser com sal, não tem problema nenhum. Bom, todos os ingredientes eu vou colocando na panela. Coloco todos os ingredientes e depois eu levo a panela para o fogo baixo ou para o fogo médio. No caso aqui eu levei para o fogo baixo. Agora você mistura. Mistura bem todos os ingredientes, porque o chocolate ainda vai derreter conforme você vai esquentando os seus ingredientes. Então vai misturando aí, né? E aí Tchau! 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 Então você vai mexendo até levantar a fervura. Depois que levanta a fernura, logo em seguida começa a desgrudar na panela. Você dá uma mexidinha e desliga o fogo. Então eu retiro o brigadeiro do fogo e coloco ele no prato para esfriar. E aquela coisa que eu falei pra vocês Colocar um plástico em cima É dessa forma aqui Você pega o plástico filme E coloca em cima e depois você abaixa o plástico Pra ele chegar até Onde está o chocolate O brigadeiro Pra que não forme nenhuma casquinha ali Enquanto ele esfria O ideal é você deixar no mínimo uma hora Mas pra ele ficar perfeito Com oito horas de geladeira Você vai amar o resultado Depois disso é só retirar o brigadeiro da geladeira Fazer bolinhas na mão com ele Mas antes Não se esqueça de untar a mão com manteiga ou margarina Isso vai facilitar na hora de você fazer as bolinhas E também para grudar o chocolate Como é um brigadeiro de chocolate meio amargo Você pode também Em vez de passar no granulado simples Passar ele no cacau Peneirei ele Pra ele ficar bem fininho Pode ser aquele chocolate 50% E ele vai ficar nessa textura Mas você pode também usar outros tipos de granulado Pra enrolar o seu brigadeiro E deixar da forma que você quiser Esse brigadeiro fica uma delícia Todos vão sentir que tem algo diferente aqui nesse brigadeiro E você vai fazer um sucesso na sua festa Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado De mais uma dica de culinária festa aqui no canal Deixa aí um comentário Compartilha com os amigos Me conta se você já fez essa receita na sua casa E se tiver alguma receita pra compartilhar também Pode compartilhar com a gente Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus E tchau, tchau!